Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia-a-dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados descartados e inermos. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, são ensortadas a viver, com coragem e serenidade, os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. Estas são umas palavras do Papa num texto dedicado às famílias. E que hoje, dia em que festejamos a melhor família da história humana, a família de Jesus, Maria e José, nós podemos especialmente aproveitar. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, como sabe o Papa por dizer. Talvez esta ideia de ícone não seja facilmente perceptível para alguns. Pode ser que a associemos aos grandes símbolos de alguma realidade, do género de um ícone da música pop ou de Hollywood, ou um ícone de causas ambientalistas, tipo a jovem Greta. E esta noção comum de ícone não deixa de fazer algum sentido também aqui. A Sagrada Família é realmente um símbolo vivo do que é uma verdadeira família. Aquela em que reina o carinho mútuo, a delicadeza no relacionamento entre marido e mulher, pais e filho, filho e pais, em que há uma harmonia maravilhosa entre autoridade e obediência, liberdade, confiança e respeito, entre alegria e serviço, amor a Deus e amor ao próximo. Não gostarias, não gostaria eu, que as nossas famílias fossem assim, fossem um pouco mais assim. Isso começamos já, Jesus, neste tempo de oração, por te pedir, neste dia em que celebramos com enorme alegria, a tua família, que é também, a partir do momento em que somos parte do teu corpo místico, a nossa família. Fazemos parte dela. Quereríamos deixar que a nossa família nesta terra fosse um pouco mais impregnada desse espírito, desse ambiente que reinava e que reina ainda no seu, na tua família. Mas esta palavra ícone é uma expressão que, no contexto cristão, especialmente entre os cristãos do Oriente, tanto católicos como ortodoxos, tem um sentido especialmente profundo. Leio umas palavras de uma teóloga. O ícone consiste numa imagem pictórica sobre madeira que representa Cristo, ou Nossa Senhora, ou os santos, ou também cenas do Antigo e do Novo Testamento. Não é um retrato, não tem expressão nem movimento, está de certo modo desmaterializado para transmitir assim aquilo que ultrapassa a matéria, a glória divina. Por isso, o ícone também não tem perspectivas nem sombras. Todo é luz e esplendor. Para um cristão oriental, um ícone é, portanto, muito mais do que uma simples imagem. Elas são, para eles, como signos e sacramentos, em sentido amplo, da proximidade de Deus. Tornam presentes aqueles que representam. E diz ainda, esta autora, O processo de como são confeccionados os ícones é um exercício de fé. O pintor, entre aspas, das imagens sagradas, o iconógrafo, prepara-se espiritualmente com oração e jejum para realizar a sua obra. Faldo à semelhança de Cristo no início do seu ministério público. Contempla a luz do céu que quer transmitir. Vê-se que a iconografia é muito mais do que uma arte. É, sobretudo, um carisma, semelhante ao do ensinamento da catequese. Os melhores iconógrafos são os monges, dada a sua experiência contemplativa. Quando acabam o seu sagrado ofício, não assinam a sua obra. A imagem é ungida com o sagrado carisma nas suas quatro esquinas. E, a partir de então, é signo da presença de Deus. Falar da Sagrada Família como ícone pode ter, assim, um matiz especial. Trata-se de ver nela um reflexo vivo e especialmente intenso da glória de Deus. O pintor desta família é o próprio Deus, que pôs um enorme esmero em todos os membros da família, que integra este conjunto humano. Desde a concepção imaculada de Maria, ao seu amor eterno e casto por José e de José por ela, à encarnação no seio de Maria do próprio Filho de Deus. E em toda a história desta família especial, brilha a glória de Deus numa vida cheia de santidade, mas que é, ao mesmo tempo, uma vida plenamente humana, cheia de normalidade. E, por isso, está repleta tanto de alegrias, de partilha, de gestos, de amor, mas também de trabalho, de cansaço, de contrariedades e até perseguição violenta e de separações dolorosas, como a morte de São José e a de Jesus na cruz, ou a partida definitiva de Jesus para o céu, ficando Nossa Senhora ainda na terra muitos anos. Continuava, então, o Papa, dizendo Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré com o seu dia-a-dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes. E há lugar, na vida desta família, com outra expressão do Papa, para desafios familiares tristes e entusiasmantes. Que maravilha, Jesus, que tu tenhas querido ter uma família nesta terra. Penso que, com isso, nos estás a mostrar o valor que tem aquilo que, provavelmente, tu e eu mais amamos, a nossa própria família. E também a tua família, Jesus, viveu desafios grandes. Eu quero aprender dela a viver estes desafios, aqueles que a minha própria família encontra, com estas atitudes que enunciava o Papa e que se resumem num profundo sentido de união com Deus e de confiança na sua providência e na ajuda poderosa da sua graça. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes e aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. Ante os acontecimentos da história da minha família ou da tua, precisamos de ter a capacidade de os lermos com os olhos de Deus e de os viver com a atitude de Maria e de José, uma serena aceitação, uma confiada obediência. Às vezes, teremos que superar um sentimento de revolta ante alguma coisa que corre mal, que falta, alguma atitude menos simpática, menos acuidadora por parte de alguém, alguma fricção nas relações familiares. Para isso, é preciso uma outra atitude especialmente importante na nossa relação com os outros numa família. passar da posição de quem faz contas àquilo que os outros fazem por si para estarmos mais centrados naquilo que eu posso fazer pelos outros. É isso que permite que nos santifiquemos, nos tornemos santos, precisamente através da nossa vida familiar. Naquele mesmo documento que citava antes, o Papa explicava-o desta forma bonita. A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico, um meio para a união íntima com Deus. Com efeito, as exigências fraternas e comunitárias da vida em família são uma ocasião para abrir cada vez mais o coração. E isto torna possível um encontro sempre mais pleno com o Senhor. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta do crescimento na vida do Espírito, mas é um percurso de que o Senhor se serve para os levar às alturas da união mística. Os sacrifícios que fazemos pelos outros no dia a dia, para os compreender, os tratar amavelmente, os servir, os desculpar, para estar presentes, são uma forma de abrir cada vez mais o coração, deixando que o amor de Deus o invada e, por sua vez, o leva a novos atos de caridade. Podemos pedir hoje, nesta festa da Sagrada Família, podemos pedir a luz ao Senhor para isto, para ver se no meu dia a dia não houverá algo que eu possa pôr da minha parte para melhorar a qualidade da minha caridade, antes de mais com a minha família. Quantas vezes, pensamos agora, me ofereci, nos últimos tempos, para as coisas mais ingratas, mais aborrecidas, para pôr a mesa, levar o cão a passear, tratar de alguma compra. Serei daqueles que protesta, daqueles que se zangam e gritam, dos que fazem esperar, dos que põem o dedo na ferida para picar o irmão ou a irmã. Será que empresto com gosto as minhas coisas, trato bem das dos outros, agradeço o que fazem por mim. Faço o esforço real e sincero por compreender e estimar os outros como são, com as suas possíveis manias, as suas opiniões, os seus gostos. Diante do presépio que temos na nossa casa nestes dias, vamos procurar embeber-nos mais da lógica, do ambiente, das virtudes, da santidade, desta Sagrada Família. E pedir-lhes, Sagrada Família, abençoai e ajudai a minha família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, já hoje e neste tempo de Natal. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada,